Quando você espirrar É uma alergia ou um resfriado Você sente algo estranho Quando você espirrar e não consegue parar Quando você espirrar e não conseguir parar E não saber o que fazer Você esfrega o seu nariz Você retorce o seu rosto Mas não para de espirrar É uma alergia ou um resfriado Você sente algo estranho Quando você espirrar e não consegue parar Atchim! 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 Quando você espirrar e não conseguir parar E não saber o que fazer Você esfrega o seu nariz Você retorce o seu rosto Mas não para de espirrar Atchim! 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 É uma alergia ou um resfriado Você sente algo estranho Quando você espirra e não consegue parar Atchim! Atchim! Atchim!